É, Rosa, não é fácil e nem foi fácil, mas foi uma grande conquista chegar até aqui. Hoje vive no seu melhor momento, veste qualquer roupa sem medo de ser abusada, você encontrou a tão sonhada liberdade. Hoje vive intensamente porque já se escondeu demais. O tempo voou, mas somos nós quem determinamos a nossa escala e cada escala uma conquista. Você venceu. Parabéns.